de que a aliança nacional é fundamental e que isso justificaria essa posição. Não justifica, porque eu sou aliado nacional também desse projeto. Não é porque estou contrariado com a posição A ou B do presidente Lula que vou ser injusto. Eu reconheço que ele faz o melhor governo da história do Brasil e tenho muito orgulho de como deputado federal ter contribuído para esse governo e ter feito 126 discursos na Câmara em defesa do governo Lula, enquanto a governadora Rosiana, como líder do governo, fez somente 26. Então nós temos uma diferença de 100 discursos a mais defesa do governo. Deputado, como não poderia ser diferente a candidata Rosiana Sarney, ela está nesse momento com 12 planos apontados para ela, da artilharia pesada sua e do ex-governador Jax Sonato. O Jax está atingindo mais pelo lado pessoal e o senhor mais pelo lado programático. O que eu lhe perguntaria é o seguinte, no segundo turno, um de vocês dois vai estar enfrentando a Rosiana. Uma possibilidade menor, vocês dois, o senhor e o Jax, vão se enfrentar. Eu gostaria de saber, para o segundo turno, qual é o seu pensamento? Se o Jax for, ele terá o seu apoio? E se o senhor for, o senhor espera receber esse apoio do Jax? Em 2006 eu apoiei o governador Jax no segundo turno. No primeiro turno nós apoiamos o ministro Edson Jardim de Galo e no segundo turno nós apoiamos a candidatura do governador Jackson Lago. E eu, inclusive, atuei como advogado dele durante algum tempo, naturalmente, no processo de cassação. Temos, portanto, uma maior identidade. O que não significa dizer que nós não tenhamos diferenças. Temos diferenças que se manifestaram na condução de alguns assuntos de governo. Quando ele foi governador, eu, por exemplo, discordei totalmente do tratamento que ele deu para a greve dos professores ou para a greve da segurança pública. Disse isso publicamente, eu não estou dizendo agora. Disse isso na Câmara, naquele momento, quando os professores ficaram 100 dias em greve. Então, portanto, nós temos um nível alto de identidade. O PDT é um partido que tem uma identidade muito grande conosco, porque nós somos filhos da mesma árvore, né? Da árvore da luta dos trabalhadores, da luta sindical. Naturalmente, a tendência é que haja um apoio recíproco. Agora, nós vamos discutir isso no momento próprio, né? No momento de que, por um motivo, aquele... O primeiro motivo de princípio, eu tenho dito e repetido que a gente tem que respeitar a população. Quem vai dizer se vai ter segundo turno e quem estará nele, é no dia 3 de outubro. E a possibilidade de um segundo turno ser entre o senhor e Jackson Lago? O senhor receberia o apoio da Rosiana? Gostaria ou dispensaria esse apoio e entregaria para Jackson? Nós não temos identidade, né? Agora, nós não temos identidade no Maranhão, que é que justifique um apoio desse tipo. Agora, você teria que discutir no plano teórico, no plano abstrato, porque nós sabemos que o que teremos no segundo turno é um plebiscito. Um plebiscito entre a continuidade e a mudança. Isso está bastante evidente. Quem concordar com o caminho da continuidade vai votar na governadora Rosiana Sarney. Hoje, o campo da mudança é disputado por mim e pelo doutor Jackson. Se o segundo turno fosse o senhor e Jackson? Aquiles, essa hipótese não existe. Ela é abstrata, né? Porque ela significaria uma mudança tão profunda no quadro político que não vale a pena debater. O que eu te digo é que nós não temos identidade com o grupo Sarney. Eu não tenho essa identidade. Eu não tenho essa identidade política. Nunca tive. Sempre tive muita independência e me orgulho da minha independência. E tem uma situação aqui. Todo mundo sabe que a Rosiana está trabalhando para ser governadora no primeiro turno. Isso é um projeto. Pode ser o dela, o seu, o do Jackson, o do outro candidato. Mas eu gostaria de saber por que, e até agora, a gente não viu nenhuma palavra sobre o... Principalmente o senhor e o doutor Jackson Lago. E sobre o que vai acontecer na hipótese do segundo turno. Não existe um plano B para o segundo turno. Ou existe e ainda não está publicamente anunciado. Como é que o senhor analisa essa questão de um plano B para a eleição do segundo turno? O plano B no sentido de eu votar... É, da oposição ao governo Rosiana. A candidata Rosiana. Eu, o Borges, acabei de responder isso. Nós temos uma maior identidade histórica. Nós vamos ter que debater, né? Porque é uma aliança entre diferentes. Eu não sou a mesma coisa do doutor Jackson e ele não é a mesma coisa que eu. Nós somos atores políticos diferentes. Temos maior identidade programática e vamos debater. Nosso objetivo é que haja essa aliança. Nosso objetivo é esse. Agora, no segundo turno, eu, evidentemente, desejo receber o apoio do doutor Jackson Lago. E a nossa tendência é, eventualmente, se a população entender que ele deve estar no segundo turno e não eu, a nossa tendência é apoiá-la, evidentemente. Está bastante claro. Evidentemente, nós teríamos, naturalmente, nós teríamos que conversar sobre detalhes programáticos, sobre como se daria a apresentação dessa candidatura no segundo turno, coisa que é normal. Isso acontecerá de mim, em relação a ele, dele em relação a mim. Isso não tem nenhum problema. O senhor disse aí agora que... Agora eu sou um leitor voraz da Bíblia e sempre cito o livro do Eclesiastes, no capítulo 3, e com certeza os internautas sabem, há tempo para tudo debaixo do céu. Eu acho que nós temos 30 dias para definir isso, né? Nós temos 30 dias para definir se vai ter segundo turno. Nós estamos, todos nós sabemos, nós temos que ser realistas. Hoje a sociedade, ela está dividida quase que meio a meio entre o campo da continuidade e o campo da mudança, né? Então nós temos que fortalecer o campo da mudança. Esse é o nosso objetivo principal agora. O senhor falou que não tem nenhuma identidade política com o Grupo Sarney. Isso até se aceita porque realmente... Mas o seu partido tem, porque inclusive participou do governo de Rosiana, no primeiro mandato de Rosiana, o seu partido, o PCdoB, no qual o senhor ainda não era afiliado, mas isso não cria, de certo modo, alguma dificuldade na sua campanha para explicar? Ou se não houve algum questionamento a respeito disso? É, nesse período eu não era afiliado ao PCdoB. Eu era juiz, inclusive fiquei grande parte desse período fora do Maranhão exercendo funções, como inclusive você leu no início, funções do judiciário fora do Maranhão. O que me tranquiliza é que o PCdoB de fato emprestou esse apoio, mas se arrependeu. O PCdoB, ele publicamente, inclusive, saiu do governo, fez críticas ao governo e reviu a sua posição, ainda naquele período no qual eu não fazia parte. Então não restou nada, praticamente, dessa relação, a não ser o arrependimento. Deputado? O arrependimento que é salutar, porque é prova de humildade. A gente tem que... Quando a gente erra, a gente se arrepende. Acho que o partido cometeu um erro histórico, se arrependeu, mudou sua posição. Desde então, desde 97, o PCdoB tem uma posição de oposição. Não voltaria a participar de um eventual governo, novo governo de Rosiana? Não, porque quem vai ser o próximo governador sou eu. Então, não arrenava essa possibilidade. Deputado, nessa sua torcida... O PCdoB estará no governo, isso eu te garanto. Nessa sua torcida pelo apoio do ex-governador Jackson Lago no segundo turno, eu acho que envolve aí todos os partidos que estão aliados com ele nesse momento. Inclusive, o PSDB tem que ver aí a figura do prefeito João Castelo, com quem o senhor teve um embate em 2008. E sobraram ainda farpas de um lado e do outro. Eu gostaria de saber, as arestas com o prefeito João Castelo já foram aparadas? Ou, se houver o segundo turno, dá tempo de aparar? E São Luís vai se surpreender com vocês dois no mesmo paláquio? Nós teremos que aguardar a movimentação política em torno disso. Porque, da minha parte, eu não tenho arestas pessoais em relação a ninguém. Eu tenho diferenças políticas. E essa atitude, eu acho que ela é modernizadora, ela é civilizadora. Eu não faço política com ódio. Eu não tenho ódio pessoal em relação a ninguém. Mesmo em relação a governadora Rosana Sarney, ou ao presidente José Sarney, ou ao deputado Sarney Filho, que representam agora, por exemplo, ou o senador Edson Lobão, enfim. Essas pessoas que representam o grupo que agora é meu antagonista, direto, nessa disputa. Eu não tenho relação de ódio pessoal. Eu não acredito na vida feita com base em ódio. Agora, eu tenho posições claras, posições firmes, posições incisivas, posições francas. Porque eu acho que a gente tem que ter honestidade. Honestidade com você, com sua família, com seus amigos. Honestidade com a sociedade. E, evidentemente, eu disputei uma eleição, sim, no segundo turno, em relação ao prefeito João Castelo. Mas eu não tenho arestas pessoais contra ele. Espero que ele não tenha contra mim. É num governo de Flávio Dino... Não sei se ele tem, aí estou perguntando para ele. Num governo de Flávio Dino, a partir de janeiro, essa relação, ela tenderia a ir para que lado? É, e uma possibilidade, uma aproximação do governo do estado com a capital que a gente sabe que, ao longo do tempo, tem sofrido exatamente por essa divergência entre o prefeito e o governador, embora os dois palácios sejam exatamente divididos apenas por um muro. E eu gostaria de saber se o governo Flávio Dino, qual seria a relação dele com, em relação, não à pessoa do prefeito, mas em relação à cidade de São Luís. Um dos traços dessa política oligárquica que aí está é exatamente a perseguição e a discriminação. E eu tenho bem claro que no nosso governo não haverá, por exemplo, empresários amigos e empresários inimigos, que é o que existe hoje. Aos empresários amigos, tudo. Aos empresários inimigos e perseguição. A mesma coisa em relação aos prefeitos. Nós vamos governar com todos os prefeitos. Todos os 217 prefeitos sabem que terão o mesmo tratamento. Porque quando você confere um tratamento institucional, um tratamento com base na lei, você está respeitando, não é o prefeito, você está respeitando a população daquele município. E quando você persegue um prefeito, você está perseguindo a população daquele município. E é isso que a governadora Rosana Sarney faz. Ela corta convênios, tira dinheiro, bota dinheiro, sem critérios legais nenhum, sem critérios de política pública nenhuma. Critérios apenas de conveniência. E isso a gente vai mudar. Quando eu for governador, nós vamos aplicar a lei. Você tem dinheiro? Você tem dinheiro para gastar? Você faz licitação e contrata a melhor empresa. Não importa se o dono da empresa votou em mim ou não. Você tem dinheiro para gastar no município? Você quer construir um hospital? Você faz convênio com o prefeito? Não importa se aquele prefeito votou em mim ou não. Eu acho que essa é uma atitude de quem quer construir um Maranhão diferente. Um Maranhão que olha para frente, olha para o futuro, que se moderniza. E romper essa política antiga que aí está, que infelizmente produziu aquele quadro social que disse no início. O quadro do Estado que pode ser tudo, um Estado que tem todas as potencialidades, infelizmente o Estado que é sempre citado como aquele nos últimos lugares dos indicadores de desenvolvimento humano, socioeconômico. Eu gostaria de saber sobre a ação de área de governo, o seu plano, que eu estou com ele aqui em mãos, na área de saúde, aqui no item 10, fala da criação de unidades para tratamento e recuperação de dependentes químicos e combater o consumo de droga. Qual, eu gostaria de que o seu aprofundasse essa questão, principalmente no tocante a questão das drogas, que a gente sabe que, como é que elas estão realmente penetrando nos diferentes níveis da sociedade, principalmente na faixa mais jovem. Qual seria... Essa, Borja, é uma das questões mais graves, seja do ponto de vista da saúde pública, seja do ponto de vista da segurança. Hoje nós temos ciclos de violência sempre lendo na sociedade, em razão exatamente do barateamento e da maior acessibilidade às drogas. O crack chegou no interior do Maranhão, o crack é uma realidade em muitas cidades do Maranhão, e isso faz com que irá essa questão das drogas sobre dois aspectos. Em primeiro lugar, o da prevenção. Da prevenção e tratamento. É uma questão de saúde pública. Daí a ideia da extensão dessas unidades que devem ser construídas em parceria com entidades sociais. Nós temos, por exemplo, as igrejas católicas e evangélicas. É uma imensa rede social que tem capilaridade e presença enorme nas comunidades e essa rede seria utilizada, será utilizada mediante convênios para tratar dessa questão de saúde pública, que é multidisciplinar. E, ao mesmo tempo, a questão da segurança, que é a esfera da repressão. Você precisa aumentar o número de policiais no Maranhão, porque nós temos hoje um policial para cada 800 habitantes, enquanto que a média brasileira é de um policial para 315 habitantes e a recomendação internacional é de um policial para 250 habitantes. Ou seja, nós precisamos, pelo menos, duplicar o número de policiais no Maranhão, exatamente para poder ter uma atuação mais tocada nas questões mais emergenciais da segurança pública. E, entre elas, está, evidentemente, o consumo e o tráfico de drogas, que é algo que dilapida o principal patrimônio que uma sociedade tem, que é o futuro. Quando um jovem se submete ao vício, à dependência, e se perde nesse caminho, ele está alienando o seu futuro e alienando o futuro do Estado, prejudicando o futuro seu, da sua família e do Estado. Por isso, nós colocamos no programa de governo essa questão.